Para deputado federal em São Paulo, vote Felipe Lintes 51-52, para estadual Tenente Coimbra 22-444. Enfim, a campanha eleitoral começou. Certamente você já percebeu muitos candidatos pedindo voto falando das suas propostas. Bom, e claro que não poderia ser diferente em relação ao bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula resolveu fazer um ato político na cidade de São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, para poder tentar provar o tamanho da sua popularidade, mostrar que não tem medo do presidente Jair Bolsonaro e que ele efetivamente é o líder das pesquisas. Mas olha, parece que pelo menos do lado da presidente nacional do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, o ânimo não é tão grande assim, viu? Até porque a gente verá no trecho a seguir que Gleisi afirmou mais uma vez que o povo da esquerda precisa se mobilizar nas redes, senão eles vão perder essa. Nós vamos enfrentar uma campanha muito dura, com um adversário que joga baixo, porque como ele não tem projeto para o país, ele não sabe propor como gerar emprego, como melhorar a renda, ele mente, mente descaradamente e faz campanha baixa. Nós precisamos ser um mutirão da verdade. Cada um e cada uma que está aqui, que acredita no futuro desse país, tem que fazer parte desse mutirão. Tem que ser a voz do Lula, as pernas do Lula, os braços do Lula, para fazer essa campanha e desmentir o que essa gente está dizendo. Jogando medo na população, usando a religião e a fé das pessoas para fazer política. Isso não se faz. Então por aí a gente já conhece que não tem qualidade. Por isso, companheirada, daqui até o dia 2 de outubro, a coisa mais importante que nós temos para fazer é conscientizar cada pessoa que estiver ao nosso lado, amigos, família, pessoal que vive e trabalha com a gente, de que nós temos que dar outro rumo para esse país. Devolver ao Brasil as mãos do povo brasileiro e colocar de novo na reta, na rota do desenvolvimento econômico e social. Olha, para a dona Gleisi Hoffman já podemos pedir a música no Fantástico, até porque não é a primeira nem a segunda, mas sim a terceira vez que Gleisi Hoffman admite que os petistas precisam se mobilizar na internet e que Bolsonaro, em relação a isso, está anos-luz distante. Bom, e agora continuando com os melhores barra piores momentos do ato de Lula, vejam só no trecho a seguir, Fernando Haddad, o candidato poste de Lula lá em 2018, dizendo que Lula foi preso, foi para a cadeia uma única vez. Só que os próprios petistas parecem que resolveram lembrar ele de que na verdade foram duas vezes que Lula dormiu num chilindró. Presidente Lula já foi preso uma vez, nos anos 70. Duas, calma. Uma, e agora? Minha avó, caramba, deixa eu contar a história como ela é. E saiu, e saiu, e saiu da cadeia para chegar à presidência. E agora tentaram fazer o mesmo com ele. Tentaram tirar ele de novo do sonho da classe trabalhadora. E ele que podia ter se refugiado numa embaixada, não quis, não quis. Esperou a justiça ser feita para voltar para o braço de vocês e voltar a subir a rampa do Palácio do Planalto. E vocês perceberam que a campanha de Lula começou tudo errado. De um lado, Gleis admitindo o desespero com Bolsonaro. Da outra, aponta Haddad, sendo obrigado a escutar que Lula já foi para a cadeia duas vezes. E como não poderia ser diferente, Lula resolveu abrir a boca e piorar ainda mais o vexame. Olha só o que ele disse em relação ao nosso presidente. A gente vai ter que ganhar, porque o Brasil é o primeiro produtor de proteína animal do mundo. O primeiro produtor de carne do mundo é o Brasil. Portanto, não justifica uma mulher ficar na fila do açougue para pegar um osso ou pegar uma carcata de frango. Esse país tem que ser respeitado outra vez no mundo. Esse país tem que ser respeitado pela China, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela França, pela Argentina, pelo México. Esse país não pode ter um presidente como esse, que ninguém quer recebê-lo e que ninguém quer vir aqui. Um presidente que mete os evangélicos todo santo dia. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo e foi o Lula que criou. Eles ficam tentando, contando mentira o tempo inteiro, contando mentira sobre o Lula, contando mentira sobre a mulher do Lula, contando mentira sobre vocês, contando mentira sobre o índio, contando mentira sobre o quilombola. A gente não quer um governo que distribua armas, a gente quer um governo que distribua livros, a gente não quer um governo que alimenta o ódio, a gente quer um governo que alimenta o amor, a gente não quer um governo que seja contra a fraternidade e a solidariedade. Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro que prometiu a existência do Lula. Olha, Lula, você é muito engraçado. Disse que o presidente Bolsonaro e nós da direita estaríamos contando mentiras em relação à sua pessoa, sendo que você, na verdade, contou uma mentira atrás da outra. Primeiro lugar, o Brasil hoje não é um país desrespeitado perante o mundo, na verdade, um país muito valorizado. Não à toa, o Brasil hoje é o sexto país de todo mundo que mais recebeu investimentos estrangeiros no ano de 2021, a ordem de 50 bilhões de dólares. Já outra mentira contada por Lula é que ele seria um cara cristão religioso que teme a Deus. A grande verdade é que Lula sempre defendeu abertamente políticas contrárias à família, à vida, à liberdade. Já outra grande mentira contada por você, Lula, nesse discurso que acabamos de ouvir é de que o PT seria um partido extremamente preocupado com os mais pobres. Só que a verdade é que quando o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado a proposta de redução do preço dos combustíveis através da diminuição do SMS, um imposto estadual que sempre pesou majoritariamente no preço final da gasolina, por exemplo, os senadores do teu partido, através da orientação do PT, através de sua ajuda, votaram não para a redução desses impostos. Consequentemente, se fôssemos depender do PT, até hoje o povo brasileiro estaria pagando um absurdo no preço da gasolina, o caminhoneiro estaria pagando um diesel caríssimo, o álcool, então, nem se fala. Enquanto todo este vexame protagonizado por Lula acontecia, o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo, fazia a inauguração também da sua campanha, só que desta vez no estado de Minas Gerais, mais precisamente em Juiz de Fora, onde ele quase perdeu a sua vida lutando pela nossa liberdade. O resultado foi este. Perceberam só a diferença? Pessoas que foram de maneira espontânea, carregando as cores do nosso país, nada de bandeira vermelha, muito menos bonezinho do MST. E detalhe, pessoas que foram de forma totalmente espontânea, ao contrário daquelas que foram ao evento do bandido do Lula. Eu quero te provar, olha só esta imagem que está aí na sua tela. Publicada pelo próprio PT, vocês podem verificar um detalhe muito importante, ônibus e mais ônibus ao fundo da foto. Ou seja, tudo me leva a crer que os ônibus de uma única empresa que você está vendo aí na tela, teriam sido contratados para levar os militantes que estão nesta imagem. Que vexame, hein, Lula? Tentando mostrar que o evento foi lotado, mas também parece que só bancando ônibus, hein? E o pãozinho com mortadela e 50 conto, teve também? Olha, desta vez eu não sei, mas num recente evento do próprio Lula, em uma parte aí do país, mais precisamente lá na região Nordeste, o busão foi pago. E olha, quem diz isso é um próprio motorista contratado pelo PSOL. Olha o vídeo que viralizou nas redes. Estou aqui em Capina Grande, tenho o seu proprietário de um micro-ônibus, recebido de um partido chamado PSOL, R$ 1.200, para vir aqui, ó, para o evento em Capina Grande do Lula, Lula Arábio. E aqui é os ônibus. Vários ônibus, para perder a conta aqui, ó, várias pessoas vendendo camisa. E eu queria mostrar para vocês aqui a quantidade de ônibus. Se eu recebi de um micro-ônibus R$ 1.200, de um partido, já falei com vários companheiros aqui, e ônibus R$ 1.900, ônibus grande, vão R$ 900 e alguns recebeu R$ 1.000. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, por que nos eventos de Bolsonaro a turma grita, eu vim de graça, eu vim de graça. Aqui, ó, olha a quantidade de gente vai receber um pão com mortadela. E alguns, os que vieram comigo vão receber R$ 50 e o lanche, aquele famoso pão com mortadela. É, meus amigos, essa é a realidade do suposto líder das pesquisas. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro lotando ruas, levando a população de forma espontânea. Sem pouco mortadela, sem o único real no bolso. Tudo apenas por Deus, pátria, família e liberdade. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. E para deputado federal em São Paulo, você já sabe, Felipe Lintes, 51-52. Para deputado estadual, Tenente Coimbra, 22-444.